Mais um fim de semana na área, mais um agito cultural pra você. Tem que falar solta a vinheta, né? Tá, vamos lá. Por isso, solta a vinheta aí, edição. Bom, não tem como começarmos o agito cultural desse fim de semana sem falar novamente de Rock in Rio. Mami Monsters meteu um atestado e não compareceu. Gá, gá, ulá, lá, lá. O que você acha? Mas Adam Levine e sua turma a substituíram à altura. E o Rock in Rio continua neste fim de semana com grandes atrações. A Aaron Smith, Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses, Bondi... Bon Jovi? Bon Jovi? Bon Jovi, meu marido, meu esposo. Façam esse vídeo chegar até ele, pra ele saber da minha existência. Ai, que horror. Bom, Red Hot Chili Peppers é uma das grandes atrações do Rock in Rio deste fim de semana. E é bom que vocês saibam que eles fizeram várias músicas em homenagem a mim. Mentira! Red Hot Chili Peppers já fizeram uma música pra mim. É que vocês não sabem. Vocês não têm acesso a essa cultura vasta. Peraí, vou ler. Danine Girl, they singing songs to me beneath Mark in Overload. Curte aí! Gente, vou falar de palhaço de novo, tá? Mas não são aqueles palhaços medonhos de Itchia Coisa. Vamos falar de alegria e diversão com o espetáculo do Circo Reder. A trupe se apresenta em duas sessões, aos sábados e domingos, no Shopping Bangu. É Shopping Bangu ou Bangu Shopping? Tá, eu falo o quê, então? No teatro Bangu Shopping. As apresentações da trupe acontecem aos sábados e domingos, às 11 da manhã e às 3 da tarde. Imperdível! Um grande passeio de alegria e diversão pra toda a família. Tem marmelada, tem sim senhor, tem alegria, tem diversão. Tudo pra você aqui no Ajito Cultural. Não consigo quebrar. Padre Fábio de Mello interpreta suas composições mais conhecidas neste sábado no Vivo Rio. O sacerdote, que além de cantor é autor, compositor e apresentador, tem mais de 20 discos gravados, além de fazer um grande sucesso nas redes sociais. Confira Padre Fábio de Mello este sábado no Vivo Rio. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Não são poucas as guerras? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás e querer desistir? Gente, tô me achando muito, hein? Vocês foram demais. Mais de 2 mil visualizações, dezenas de compartilhamentos. Muito obrigada pelo carinho com que vocês trataram o primeiro vídeo do Ajito Cultural. Quero aproveitar a oportunidade e agradecer a todos que curtiram, visualizaram e compartilharam o nosso Ajito Cultural da semana passada. Precisamos superar essa marca. Obrigada pelo carinho e pela audiência. E lembrando mais uma vez de você que ainda não é amigo da Rádio Catedral, se torne um amigo e ajude nessa obra de evangelização. E siga a Web TV Redentor nas redes sociais. Vai aparecer aqui em algum lugar da tela pra você o nosso link, tal, os endereços. Beijo! Ai não, esse beijo novo pra quê? Tchau, até o próximo fim de semana. Não sei pra que eu mando beijo. Tá bom, né?